Bom, primeiro antes de mais nada, Mansão Mafu, né? Não sou de copiar nenhum tipo de coisa, então, ué, tá de troll. Mansão Games, pois é, dane-se. Aqui nós jogamos e também ficamos maromba, exatamente. Bom, é o seguinte, rapaziada, estamos no jogo que é basicamente um simulador, não apenas de ficar maromba, um simulador de fazer a sua mansão maromba. É, mansão maromba. Vou mostrar uma mansão maromba de verdade hoje aqui, vocês vão entender o que é mansão maromba, véi. E aí, brother? Primeiro deixa eu já usar um negócio aqui já. Calma aí. É, é o código, né? É o código. Oxi. Ahn, você tem três, coloque eles. Ahn, tá. Beleza. Book, Brogan's, Virgin, Jorginho. O que é esse cara aí, mano? Coloca um gelado aqui, pô. Não quero gastar espaço não, tá maluco? Ué, tem que economizar espaço aqui na mansão, né, véi? Não, não, não. Calma aí, calma aí. Ah, véi, eu deveria ter posto tudo de lado, né, mano? Que vacilo, véi. Tem como arrumar, não? Deixa eu ver. Ah, não tem como arrumar, mano. Poxa. Ó, eu tô clicando, mas ele não vai. Acho que é porque eu tenho que fazer essa merda aqui, ó. Book, Brogan. Poxa, o cara tá vindo treinar. Oh, oh, shit. Olha como o cara tá treinando. Ele tá treinando de ponta cabeça. Oh, caraca, ele ficou de ponta cabeça. Beleza. É o Bugas. É, amigão, ficou bugado. Tá, beleza. Aquilo foi rápido. Let's go to the shop and buy the upgrades. Tá bom. Vê qual é, galera? Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir treinar na mansão do pai. Demorou a mansão do pai, tá boa. Ela tem aqui, como vocês podem ver, várias coisas muito fodas. Cadê Jim? Ah. Ah. Ah, cara, esse jogo é bom, mano. Equipamento, equipamento. Comprar uma bicicleta aqui. Pronto. Beleza. Ah. Bom, eu mesmo posso... Oh, meu dinheiro tá desaparecendo. Não, não, não desaparece, não. Ah, mano. Eu posso treinar? Ah, tem como dar level up nos bagulhos. Calma aí. Vai lá, galera. Pode ir, pode ir, pode ir. Vem com o pai, vem com o pai. Pode vir com o pai, vem com o pai. Vem com o pai, vem com o pai. O que é esse workout aqui? Ah, é pra eu treinar? Meu Deus, cara. Que foda. Calma. Caraca, que foda. Caraca, que foda. Tá, tem que ficar apertando espaço durante todo esse tempo aqui. Calma aí. Será que eu vou mudar alguma coisa? Eu vou ficar, tipo, mais forte? É. Ah, eu me dou dinheiro e eu fiquei mais rápido. Ah, que foda. Oh, você quebrou o bagulho aqui, mano. Poxa, aí fica meio foda, né, velho. Vem treinar aqui e tacar fogo na minha máquina. É meio foda. Como vocês tacaram fogo num carpete, velho? É um carpete, mano. Não tem como tacar fogo num carpete, velho. Calma aí. Eu quero deixar meu... Ah, tá. Capacite must be full. Tá, beleza. Eu acho que dá pra mim comprar mais uns bagulho aqui, né? Pronto, vou comprar um desse aqui. Dois, três. Quanto mais... Quanto mais... É... Bicicletas melhor, né? Que? Que que é esse aqui? Hã? Não, nem ferrando. Vai pra bosta. Vai pra merda, sai fora. Oxi. Eu queria um bagulho de coletar automaticamente. Será que tem? Só pra mim não perder meus dinheiros, mano. Não tem. É foda. Cara, é, não tem. Real que não tem. Será que isso aqui muda alguma coisa? Sei lá. Não sei se muda nada não, mas eu vou tentar não. Ficar gastando meus dinheiros suados aqui é meio foda, né? Equipamento... Ué, cadê meus equipamentos? Build já tá aqui. Nossa, eu tenho quatro bikes, mano. Na dúvida de uma eu tenho quatro. Pô, vou colocar uma do lado da outra aqui, pô. Pra não ocupar muito espaço. Calma. Ah, tá. De acordo com a máquina que eu tenho, aí eu posso ficar dando proveito no meu ginásio. Entendi. No meu ginásio não, né? Minha mega academia. Calma aí. Caraca, mas tá faltando dinheiro aqui, velho. Oxi, não. Vai nessa. Caraca, os caras não me dão dinheiro não, é? Caraca, o pessoal não me dá dinheiro não. Só me dá dinheiro quando eles querem. Que fita. Vai lá, dá um workout pro pai, vai. Vamos lá. Vamos. Só vamos. Se os caras não me dão dinheiro, eu mesmo vou me dar dinheiro nessa merda. É, eu mesmo vou me dar dinheiro nessa merda. Isso. Aplaudam, 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 aplaudam. Olha como é que um profissional faz, beleza? Podem aplaudir, podem aplaudir. Obrigado, obrigado. Isso. Nice. Caraca. Boa, boa, boa. Agora vocês podem entrar aí, seus pobres fracotes. Pronto. É. Já temos quase telhado e um banheiro público ali, hein? Quem quiser usar o meio aqui na academia agora, galera, só eu colar. Pode colar na academia do pai aí, que agora tem banheiro pra vocês usarem, demorou? Calma aí, equipamento. Ah, desbloqueou um bagulho novo. Calma aí, eu vou colocar antes mais umas, mais umas bikes aqui. Aqui vai ser a área das bikes, ó. O que que é isso aqui? Ah, tá. Beleza. Ah, empreendi como é que, como é que move o bagulho, velho. Ah, eu gastei meu dinheiro sem querer, mano. Poxa. Calma aí, aqui vai ser só a área do, né, de bike, dessas coisas, né? Então ali vai ter uns bagulhinhos mais, tá ligado? Pronto. GG. Calma aí. Aê, oxe. Ah, de novo, mano, já perca a capacidade. Vou mover isso aqui pra cá. Eu vou tirar um bagulho de yoga aqui, que os bagulhos de yoga... Bom, não precisa de tanto, né? Ninguém, ninguém liga tanto pra fazer tanto yoga assim, tá ligado? Cadê? Vende aí. Pronto. Vende aí. Agora coloca outro desse... Cadê? Outro desse aqui, ó. Que vai dar mais dinheiro, então bem melhor, né? Coloca isso aqui, mais ou menos aqui. Isso aqui, aqui, ó. É, agora sim. Agora sim, estamos, 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 estamos indo bem, né? Ah, eu ganho, entendi. Eu ganho os tickets, mano. Entendeu? Tipo, eu fui ganhando um ticket. Eu acho que o ticket eu troco por dinheiro, deve ser isso. Vamos dar um level up aqui. Ah, falta um pouquinho. Não, não. Vocês não me comprarão. Calma aí. Calma aí que o pai vai dar uma corridinha aqui rapidinha. Aguenta aí, aguenta aí. Vou dar só uma corridinha, que é só pra mostrar pra galera como é que corre, tá ligado? Pronto. Só pra mostrar... Nossa senhora. O cara é o Flash. O homem é o Flash. Eu já disse pra vocês que antigamente, né, mano? Eu sempre fui um cara maromba, tá ligado? Então, mano, é o próprio Flash. E é isso. Dá dinheiro pra mim. Caraca, olha o tanto de dinheiro. Nossa, que GG. Oh, eles me dão... Eles me dão só o... Ah, meus earnings por minuto tá 750 daquele bagulho. Mas, mano, como que eu faço pra saber quanto que eu tenho? Cresce de ginásio. É... Agora temos uma tenda. Agora temos uma tenda. Recepção. Ah! Nossa, que GG. Ah, vai ser a Lola, né? Vai lá, Lola. Faz a boa pra nós aí. Aê, agora sim. Agora não precisa de ficar... Oh, agora tá real dando... Oh, o maluco lá, o Book Broga, que é o que dá dinheiro pra caramba, não é? Esse aqui não é o que dá dinheiro pra caramba? Será que eu vou puxar o saco dele pra ele me dar mais dinheiro? Vamos lá, brother. Vamos, vamos. Vai, treina. Isso, boa. Belo, treina. Treina mais, treina mais. Isso, boa. Treina, 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 treina. É isso mesmo, é isso mesmo, Book. É isso mesmo, Book. Treina bastante, treina bastante. Aqui na nossa academia a gente incentiva o mesmo treino. Isso, vai correr lá. Corre aí, corre aí, corre aí. Corre aí, corre aí. Pode correr, pode correr. Pode correr, pode correr, pode correr. Boa, garoto. Corre mais, corre mais. Eu sei que você consegue. Isso, boa, Book. Seu dinheiro sempre é bem-vindo aqui, amigo. Quando quiser, vem, volte mais vezes. Shopping. Ah, sério? Tá, então vou comprar mais aqui. Tem dinheiro pra caramba. Pronto, GG. Comprei mais três. Calma aí. Eu vou... O quê? The End Day of quê? Off Rush? Coloca pra cá assim. Porque a academia tá ficando grande, né, galera? Aí, bom, vocês tão ligados como é que é, né? Academia ficando grande. O pai tem aqui que... Entendeu? Que... Né? Entendeu? E aí, brother? Vai ficar em cima de onde eu quero colocar mesmo? Ah, tá. Pronto. É. É. Calma aí. Calma pro bagulho de yoga aqui, velho. Coloca mais, hein. É. Tem como deixar maior? Nossa, é 2.500. Mas a gente consegue. A gente consegue. Ah, não. Meu dinheiro. Não, meu dinheiro não. Meu dinheiro não. Aê. Boa, peguei. Calma, calma, calma. Tem meu dinheiro mesmo aqui. Calma, calma, calma. Beleza. Cara, seria bom tivesse alguém pra pegar o dinheiro, né, mano? Uh. Ó. É. Ó. Eu vou ganhar mais dinheiro, será? Caraca. Collect. Nossa. Ah. 2.000 e pouco. Ah, tá GG. Eu posso deixar meu ginásio maior ainda. Galera, aqui trabalhamos 24 horas por dia, tá ligado? Na mansão do ginásio do pai aqui. Aqui é 24 horas por dia, beleza? Então pode ficar bem tranquilo. Quem quiser, entra. Vem treinar aqui que o bagulho tá louco. Ô, desbloqueei. Ah, desbloqueei algo novo. Vou comprar um, vou comprar dois desse aqui já, velho. Mostrar como é que faz. Eita, pô, o que aconteceu? Ah, mano. Quebraram meu, quebraram meu bagulho ali, velho. Sou tão esforçado pra fazer uma academia legal pra esses caras. Vai lá e dá uma dessas, né, mano? Poxa, que vacilo, velho. Calma aí, eu vou ter que trocar isso aqui de lugar, ó. Isso aqui tá atrapalhando. É, amigão, para de correr aí. É isso mesmo. Ih, tem como colocar aqui? Tem, né? Tem, tem como colocar aqui. É isso. Agora eu posso colocar outro aqui, ó. Eu ia ficar mal feião, né, mano? Poxa, academia também não pode ser feia, né, mano? Calma aí, deixa eu limpar essa merda aí. Tá pegando fogo e a mulher tá fazendo exercício aqui do lado e fica meio foda, né? A mina fazendo, ou o cara fazendo exercício também na minha academia? Bom, fica meio complicado, né, mano? Nossa! Agora é hora, hein? Agora é hora de mostrar para que eu vim aqui, hein? Agora é hora de mostrar para que você vê a mansão, hein? A mansão in the games. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vai, 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 vai. Boa, moleque! Money, muitos monies, muitos monies. Quanto é que é para crescer agora? Ah, tá, tem que estar na capacidade. Não, mas caraca, mano. Vocês gostam de quebrar minha academia, né, mano? Que judiação com minha academia, hein, mano? Poxa. Vou comprar mais uns bagulho aqui de... Vamos ver. Ah, ó, essa máquina aqui pode ser boa. Comprar mais um desse aqui, que dá para colocar aqui ainda, tá ligado? Aquela malhação, né? Aquela malhaçãozinha. Cara, o cara quebrou uma máquina minha e ele já foi para outra já, velho. Aí fica meio foda, né, amigão? Não está respeitando a academia do amigo aqui, né? Não está respeitando a academia do amiguinho aqui, né? Meio complicado assim, né? Meio difícil, né? Comprar mais um desse aqui. Beleza. Aí. Oxi. Caraca, eu tenho que dar o upgrade no meu ginásio agora? Só para colocar isso aqui? Ô, louco, já foi tudo já? Caraca, real, já foi tudo já? Nossa, mas o próximo upgrade é 6.500, mano. Caraca, o próximo vai ficar muito foda. Minha academia é muito, muito foda. O foda é que a gente tem um bagulho de coletar dinheiro automaticamente, né, mano? Alguém que trampa para mim para coletar dinheiro, mano. Ó, a Lola é personal trainer. É, beleza. Será que tem como contratar mais pessoas? Vamos ver. Se tiver como vai ser meu dia, gente, hein? Não, não tem como não. Queria ver se tinha como. Tem outras academias por aqui? Ah, tem sim. Será que tem uma tão grande quanto a minha? Não. Aquilo não é uma academia, não é possível. Não, ele não é uma academia. Aquilo não é uma academia, não, mano. Dali não é uma academia, não. Aqui dali é um monstro, mano. Ele não é uma academia, não. Não é possível, mano. Não, não. Meu Deus. Isso aqui... Não, não, não é possível. Não, não é possível, não, mano. Não, não é possível. Caraca, mano. Virar isso aqui? Não, não é possível, mano. Será que vira isso ali ou aqui dali? Não, mano. Não, isso aqui deve ser do jogo. Deve ser construção do jogo, mano. Não é possível, não é possível, mano. Isso aqui é de uma pessoa? Meu Deus. Isso aqui é real de uma pessoa, mano. É, mas ele não tem máquina. Ué. Ah, tá. Caraca. Caraca. Caraca, tio. Calma aí. Como é que faz comprar uma academia dessa aqui? Deixa eu ver. Oh, ele comprou isso aqui, ó. Ele comprou três desse. É, ele comprou três desse. Isso aqui é pra... Ah, não. Ele não comprou o pago, não. Deixa eu ver aqui o equipamento. Vamos ver. Nem tem como ver, né, mano? Deixa eu ver. Boxing... Mano, nem tem o dele aqui pra mandar real, velho. Caraca, como que desse maluco é, tipo... Tão absurdo assim, velho? Aqui dali também deve ser de alguém, será? Caraca, o dele é literalmente um ginásio. Tipo... É um bagulho grego, tá ligado? Muito absurdo. Esse aqui será que é de alguém? Acho que não, né? Ah, não. Esse aqui é do jogo. Esse aqui é do jogo. Eu acho que esse aqui é do jogo, né? Vamos ver. Uau, é. Parede dos heróis. Esse aqui é do jogo. Não é possível, mano. Ah, esse aqui é do jogo. Esse aqui é pra ver, tipo, os caras que fizeram os bagulhos mais foda. Deadly Taco, Top Earning. Caraca, algum dia vamos estar lá. Se Deus quiser. Será que queimou mais alguma coisa aqui, galera? Não, não, não. Tá suave, beleza. Deixa eu fazer um workout aqui, mostrar pra vocês como é que levanta um peso. Ah, quebrou agora que eu voltei, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 monstro, vem, monstro, vem. Vem, 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 dinheiro, vem, dinheiro. Vem, dinheiro. Isso boa, moleque. É... É... O pai tá rico, né? Ô, meu Deus. Calma aí, precisa de... Precisa de pegar. Calma aí, brother. Tá pegando fogo aqui, mano. Ô, amigão. Tá pegando fogo aqui, mano. Deixa eu... Deixa eu coisar aqui. Aê, pronto. Pegando fogo. Ah, eu acho que ele deu upgrade no bagulho dele aqui, ó. Tá ligado? Aí, provavelmente... O pessoal não sabe usar academia, né, mano? Foda. Vai lá. Dá level up aí, pra ficar mais bonitinho. É, agora sim. Nossa, meu dinheiro tá uma bosta, mas dane-se. Eu posso colocar mais um equipamento agora. Aqui, ó. Aê, é isso que eu tô falando. Cara, será que tem como eu upar isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um level up, ó. Custa 2.500 level up. Tipo, eu acho que conforme você vai upando, vai ficando aqueles bagulho de ouro, tá ligado? Igual tava no do cara lá. Deve ser isso. Muito provável. Vamos ver o level up daqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Ô, ô, ô. Ah, que foda. Agora dá mais 50 por minuto, ó. Aqui dá 200. Caraca, se eu for upando, eu vou ganhar muito dinheiro, véi. Provavelmente. Muito provavelmente eu ganho muito dinheiro se eu for upando, véi. Caraca, eu tô ganhando muito dinheiro, mas dá real, já. Caraca, eu tô ganhando real muito dinheiro. Calma aí. Ó, calma aí. Calma aí, levanta não. Ah, merda. Faltou bem pouquinho. Criar muito level up ali, véi. Caraca, eu tô ganhando muito dinheiro, Zé. Muito, muito dinheiro. Beleza. Deixa eu upar aqui. Não, não. Vou upar aqui, porque tem um cara aqui, já. Aí, ó. Pronto. Ah, não. Ele levantou. Sério. Ó, ficou azul. Caraca, que foda. Se eu fizer um workout agora, eu ganho mil e pouco de dinheiro. Ó, já tem mais dinheiro vindo aqui. Caraca. Estamos ficando, estamos indo bem, estamos indo bem. Vou fazer um... Ó, eu posso comprar outro equipamento. Beleza. Ó, ficou de noite, agora que vai mostrar meus ganhos, né? Deixa eu upar isso aqui, porque se eu upar isso aqui, vai dar mais dinheiro. Vamos ver agora, usais. É. Ontem foi 1.200, hoje duplicamos o ganho. Nossa, 11 mil dinheiros. Caraca. GG. Ah, não foi 11. Foi 5. Calma aí, então. Vai lá. É foda. Pronto, beleza. Cara, mas já foi bastante já. Eu vou upar isso aqui. Aí eu vou upar isso aqui também, tá ligado? Vou upar esses outros tatames aqui, que tá uma bosta. Pronto. Vou upar essas bikes aqui. Fica um bagulho bonito, né, mano? Não dá até me fazer uma academia de terra, né? Terra e plástico, né? De madeira aí fica meio foda. Meus clientes merecem coisa melhor. Pronto, agora sim. Meus clientes merecem máquinas boas, né? Então, beleza. Ó, agora sim. Quero ver quem vai reclamar dessa academia aqui, maluco. Só faltam só alguns detalhes. Pequenos detalhes, tá ligado? Aí, boa. Dá um level up aqui também. Pequenos detalhes apenas. Apenas pequenos detalhes. Agora o bagulho já tá bem mais bonito. Eu vou fazer um workout aqui, que aí eu já, né, vou ganhar aquele dinheiro pra já fazer os últimos detalhes, né? Tá ligado? Daquele jeito. Vamos lá. Caraca, meu Deus, o treino tá muito pesado hoje. Meu Deus do céu. Então, foi. Boa. Um bom trabalho. Um bom trabalho. É, valeu. Um bom trabalho, né? Aí eu vou vir aqui, vou dar um level up aqui. Ah, mano. Pô, galera. Aí fica meio foda, né, mano? Acabei de fazer um bagulho da hora pra vocês aqui, velho. Vocês vão lá e tacar fogo, mano. Já falei, mano. Ô, pra quê? Sabe? Não precisa disso não, velho. Nossa, é 3 mil agora o próximo level up. Meu Deus. Mas eu vou fazer. Pode ter certeza. Eu vou fazer. Eu vou com certeza fazer, mano. Eu vou fazer muito. Caraca, esse aqui dá 500 de ticket. Quanto que esse zupado tá me dando de ticket aqui? Deixa eu ver. É, 210. É metade. Custa, tipo, metade do preço. Então, não é ruim até. Ô, 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 o cara de ouro que apareceu na academia do outro maninho lá. Caraca, que foda. Apareceu na minha também. O mundo brilha pra todos. Essa é a real. Ó, tomara que ele treine só nas máquinas mais caras. Ele treinou e foi embora? Ah, brother. Vai ficar foda, né? O pessoal não sabe aproveitar da academia. Pronto. É isso. É, é isso. Agora eu vou só colocar umas máquinas depois muito top aqui. Ah, mano. Caraca, que merda, véi. Ô, que bosta, véi. Qual é de vocês, mano? Caraca, é tão fácil treinar sem estourar minhas coisas, mano. Pô, fiz aqui a academia no maior carinho, véi. Vocês tão quebrando a academia inteira. Literalmente a academia inteira, véi. Não precisa disso, não. Na moral. Treinar na moral, pô. Que bosta. Cadê? Falta bem pouquinho de dinheiro, hein. Se eu conseguir agora um pouquinho de dinheiro, eu vou conseguir outra máquina. Eu quero treinar nela pra ver como é que ela é. Essa máquina aqui, ó, de 4.500. Falta muito pouquinho de dinheiro. E eu tô ganhando dinheiro rapidão, ó. Ó, 100, 200. Tô ganhando dinheiro rápido, hein. Workout. Agora eu vou fazer um workout aqui. Vai me dar 2.000. Caraca, vai dar 2.000. 10, é. Caraca, vai dar muito dinheiro, mano. Calma. Vamo lá, 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 vamo lá. Vem, monstro, vem. Pode vir. Olha lá, o Among Us. O Among Us tá dançando aqui, véi. What? Beleza. Conseguimos. É, é isso. É isso. Caraca, 5.000 e pouco. Caraca, 6.000 de dinheiro. Agora eu posso comprar os equipamentos que eu quero comprar. Cadê? Vou colocar esse aqui. Esse equipamento aqui é de levantada, mano. Onde que eu posso colocar ele? Mano, eu posso colocar ele aqui no canto, né? Ah, não cabe. Sério? Mas aqui cabe. É, aqui cabe. Beleza. É... Esse aqui é foda, hein. Esse aí é foda, hein. Esse aí é foda, hein. Dá 300... Ah, não, ele dá 350. Olha os caras malhando já nele. Ele dá pouquinho, pra você que dava mais. Dá 350, pô. 350 é pouquinho até. Não é muito igual eu pensei que seria, não. Eu quero paus tatami, mano. Pra ele ficar mais daorinha. Esse tá muito feinho, mano. Ah, ele virou um tatami vermelho agora. Nossa, agora custa mil reais, tá maluco? Ô, mas agora ele já tá dando 150 por minuto, ó. Caraca. Earnings per minute. Ah, não, tá dando... Ele vai adicionar mais 150. Ele já tá dando 200 por minuto. Caraca, tá bonzão. Tá melhor do que esses bagulho aqui que eu tenho aqui, ó. E gasta bem menos. Deixa eu colocar mais um equipamento ali. Meu Deus, aumentou o preço. Caraca, aumentou muito o preço. Olha o tanto de coisa que tem, véi. Meu Deus. Olha isso. Mais 80 mil tickets, véi. Muito rico, na moral. Sério. Deve ser virar muito. Ah, mas isso é difícil chegar no 80 mil tickets, né? Sabendo que o pessoal tá destruindo minha academia. Fica meio foda, né? Fica meio difícil. Chegar até lá, tá ligado? Meio complicado, né? Sabendo que o pessoal tá destruindo minha academia. Uh, olha a próxima. Caraca. Parece uma lanchonete. Bom, galera. Tá claro que, bom, né? Vocês entenderam, né? Se quiser visitar uma boa academia, já sabe onde vir. Tá aqui o nome pra vocês já, beleza. Pode colar. Todos os clientes aqui são bem... Ô, cacete. Tá, bom. Como eu tava dizendo. Todos os clientes aqui são bem tratados. Máquinas estão todas novinhas em folha, prontas para receber você e o seu dinheiro. Então, calma aí. Ah, não pode ainda. Se não, vocês estão ligados que eu já ia dar aquela upgrade, né, mano? Pra vocês verem que o bagulho aqui é bem feito, tá ligado? Bom, mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!